Dari, rapaziada. Não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Sou o nome nas streams, mas rio pra caralho. Que bom, mano. Essa intenção, todo mundo se divertir, gastar onda. Mandar um kkkkkkkkkk no chat, um kek w. Vamos de quê? Caim, juqueira? Eu gosto de caim, mano. Mas tô tô fine de apertar uns botõezinhos a mais, tá ligado? Acho que vou de river. Vocês querem cartos ou vocês querem river? Vou de cartos, velho. O único motivo de eu não pegar cartas foi a Serafine. Porque eu quero pegar cartas num jogo em que, quando eu der R, ninguém possa fazer nada. A não ser mamar. Não tenha shield, não tenha zonas, não tenha nada. Aqui, esse filho da puta tem laranja, esse aqui tem W, zonas. Esse aqui também vai fazer zonas, esse aqui é uma Serafine. Ae, ei, joqueira, um dia desses vamos de risada do tipo sobrevivência é de Staford, ou brabo, ou qualquer coisa, a maneira de assistir KKKK 999-1999. Tô fudido, chat. Tô fudido, chat. Comecei sem lixo, mano. Puta que pariu, agora fudeu. Esse jogo fudeu. Pera, tu tem Ignite, tu foi isolado, meu cria. É, esse EP é bom demais, chat. EP é bom demais. Boa noite, joqueira. O cara foi no Aronga de baixo, rapaziada. Então tem Aronga de cima. Ah, ele tá atravessando lá pra pegar a filha da... Ele só atravessou e... Aronga top. Aronga top, pish, 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 pish. Vai, 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 vai. Ai, porra! Cara, ele é muito bom, né, mano? Tá enfrentando uns junglers aqui com mais visão de jogo de outro mundo. Mas o cara mandou bem, era essa e era óbvio. Eu tô tirando o dado dele cedo, rapaziada. Parei blank, só finalizar depois que ele pichar, tá ligado? Primeiro? Chupa, vai! Chupa, seu f***, chupa! Queria que ele chupasse, eu tinha dois interrupts ali, pô, de ser. Cara, qual é a chance do fio de eu vir pra cá direto? Não tem ward, não tem porque ele vir, porque não tem campo. O único motivo seria ele me matar aqui, velho. Mas não tem como ele saber porque não tem ward, então... Bomber, bomber. A partir do momento que o Arongaish fica amarelo, quanto tempo vai nascer? Alguém sabe? Quinze? É mesmo? Então vai nascer agora. Nascer agora. É quinze, é quinze, é quinze, é quinze. Wad chat. Tem que dar uma farmadinha ali, rapaziada. Vou tirar essa porra daqui, ó. Tirar a visão dos caras e pegar um pouquinho também, né? Sempre é bueno. Não tem nada aqui. Passar pelo mid. Pô, a gente pega uma XPzinha legal. Vou tomar uma mamada do Vlad, vou nada. Danone que está top. A farmada é quem que eu tenho isso, então, mano. Vai segurar o wave, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, ó lá. Ao mesmo tempo, a gente farm. Tem preço, né? GP tá dando B, chat. Eita porra, GP tá dando B, meu Deus! Não! Guilty! Eles não tem visão no chat. O que é isso? Vamos embora, acho que eu perdi meu blue, provavelmente, no minimo, eu acho que se o cara fosse bom, o blue era onda, no minimo, vamos ver Deu merda Cara, o que eu estou assistindo? O que eu estou assistindo? Eu quero estaclar um drag Vai se vai de me jogando, se vai de me jogando Meu Deus, o que eu estou jogando? O que eu estou jogando? O que eu estou jogando? Meu Deus, please, isso aqui é quadra, 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 quadra Ai, é outro jogo que vagabundo tem exauste, cara, que espelho de filha da p*** Como que o cara tem exauste depois de tanta putaria que eu vi? Foram dois minutos de luta e o filha da p*** tinha exauste Eu quero que o trash fique dando rum, mano, porque o punch é um tempo de pressão e ele não conseguiu fazer nada Eu tenho que namorar para ele, porque se eu namorar para ele, a gente ganha outro jungler, tá ligado? É uma brisa que eu pensei no trash, velho Liberei o trashão, a gente tem outro jungler agora no mapa Ah, tirei o primeiro barril dele, diguei ele o segundo Ih, aí fica fácil demais, né? Ele fica fácil demais, fala tudo É, é isso aí, show de bola? Toma o mech no jogo, hein? Vou te cuterinho desse jogo também, mano? Acho só pelo CDR, muita vida Aralto, o próximo chesca dele? Aparentemente, GP tá com o indivíduo, todo mundo subindo topside GP vai ficar com bastante HP até a gente chegar lá, acredito eu, dado, sei lá, pin e o dado dele Mas a gente consegue fazer coisa, mano, eu tenho 51% na cidade É bastante, é bastante, meu, vou pegar uma serafina aqui no caminho Rapaziada, tem uma serafina aqui, trashão, sim, rucata morta Trashão, sim, rucata morta, meu mano, é isso aí Eu quero isso aqui, trashão É uma satia ali, trashão Vou embora Será que eu forço nesse tio aqui? Força mesmo, morreu, cara Oh, trashão, tá isso aí Tudo bem, trashão, vou ficar aqui rapidão, rapaziada Vocês gastam tudo aí, rapidinho E agora eu entro os meus pontos e não tem nada, pode ser Oh, liguei de um fiddle aqui sem querer Colou, mas eu vou ganhar uma vida para o gerenário aqui Já mata o maluco, quero triunfo, mais vidinha para o pai Vou dar de... Pisão pudinho, o dinho não consegue fazer nada A caixa também não tem nada Stunate, alto ataque Alto ataque negócio, eu mandei nada Morreu Tá, flechou e deu rio, rapaziada O que é isso aqui eu tô vendo, chat? O que é isso aqui eu tô vendo? 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 Brinca com ele, Leblanc Leblanczinha Não foi assim que eu imaginei você brincar com ele, mas Tudo bem, eu acho Será que tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem não, mano Vou ter que cobrar Mas como é que eu cobro esse cara sem flechar? Eu não quero flechar nele, chat Eu não vou flechar nele, cara Perdi o dragão por causa disso Problemático, problemático É um É dois E é três Esse cara é bom de ver, mano Não gostei do meu flash Não esperava as zonas do Flash, devia ter visto Tinha tocar meu flash pra matar os dois E a gente vai fazer free battle Esse era o plano Mas como a gente matou um E o outro ficou todo fudido Basicamente inútil A gente consegue pegar umas coisinhas com isso, chat Oh What? É, mas o pezinho Eu já sabia que ele ia flechar Pra ele tá querendo x1 comigo É porque ele tem flash Entendeu que eu fui pra trás, mano? CP é bom, mano Fala correto É todo jogo jungle diff, cara É todo jogo jungle diff Só fazendo o básico Quatro level na frente E os caras tinham três dragões, mano Os caras tinham três dragões E deixaram o neve levar Meu solido Você tem que colocar o combo da Riven? QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ RRW 2E-Q Alto Taq 2QQ Transcrição e Legendas Pedro Negri